Ah, não, não, para... Agora tem nave todo dia, pô. Pra ficar tranquilo, pra ficar tranquilo. Será que eu voltei? B, B. Um B comigo. Um B, dois B, dois B. Tá B também. É cheater que fala, né, Botão? Ah, entendeu? Entendeu? Eu vou deixar a válvula trabalhar. Chão de pilha, agora é live todo dia.